Das 8h às 16h Eu vou entrar ali para conversar com o pessoal aqui Para saber o que está acontecendo Na verdade eu já entendi que é uma ação beneficente Que você pode contribuir e ainda adquirir algum produto Que eles tem que ver quem eu vou conversar Vamos sortear a quem ela vai falar Bom dia Bom dia Estamos aqui com o nosso Bazar Beneficente Na avenida... Não, em frente à Praça das Casas da Vale, é isso Na Igreja de São Emanuel Aqui estão com roupas femininas, roupa masculina Roupa para criança A partir de R$2, R$5 e R$10 Esse Bazar é para arrecadar, para ajudar na assistência da igreja Você que está aí, que hoje é feriado Venha para cá, dá uma conferida nas roupas Nos calçados que nós temos aqui Vamos fazer o seguinte Nós vamos, deixa eu inverter a câmera aqui Nós vamos fazer um passeio pelos vídeos E você vai falando Nós temos calçados Calçados femininos Masculinos e infantis Que legal, então bastante opção Todos por R$10 R$10, vamos para frente Aqui nós temos um cafezinho e biscoito Aqui, olha Aqui são saias, shorts Cada peça aqui é apenas R$5 R$5 Aqui nós temos os jeans Todos de ótima qualidade Bem conservados, semi novos Por R$10 Tem algumas peças masculinas também Tem algumas também que ainda não foram usadas Tem jeans novos também Legal, bastante opção Isso Aqui nós temos os shorts masculinos Por R$5 também, a peça Pode ver que são shorts bons Ah, legal Tanto jeans, quanto esporte fino R$5 a peça Aqui nós temos as camisetas polos Olha, bastante Camisetas polos Variedade Para quem gosta de camisa polo Olha aqui que legal Bastante opção Variedade de tamanhos e cores R$10 R$10 Aqui nós temos algumas camisetas também Para quem não gosta de polo Tem as camisetas separadas Ó Legal Do lado polo Do outro lado camiseta R$10 Temos algumas blusas aqui também Ó Olha, tá frio, gente Inverno, ó Tá frio e já tem aí, ó Tem umas jaquetas aqui também, ó R$10 Essas aqui são R$20, ó R$20 Mas olha, vale a pena, gente Olha só A qualidade E olha só Seminovas Aproveita, gente Aproveita E aqui também Camisa social Masculina R$10 E aqui As blusinhas e camisas de frio Feminina R$10 Também, ó De frio Ó Cacharel R$10 Cada peça Blazerzinhos femininos Nós temos Olha que lindo Agora, para o inverno R$10 R$10 Esses três Por R$2 Aqui tem Masculina E aqui tem A feminina Aqui também Infantil Vários Legzinhos R$10